Amados filhos, saudações. Há algo em seu interior que precisa ser revelado, que necessita expandir, e para isso, vocês devem se mostrar em toda sua essência. Não é mais tempo de se esconderem, de viverem dentro de sua caixa espiritual, sem mostrar seu amor ao mundo. É o momento de saírem dessa caixa, que os isola. Vocês se guardaram, pois, assim, não mostram o quão vulneráveis podem ser em seus atos, em seus estilos de vida, e em sua nobre missão de elevação planetária. Há um grande coração em seu peito, que tem suas imperfeições, que está sujeito às mudanças de humor, e às dificuldades da vida. Mas por que não se entregarem de alma, a toda essa imperfeição, que acham que possuem dentro de vocês? Eu não vejo imperfeição, mas se a veem, mostrem ao mundo, o quão bela, é essa imperfeição que os torna perfeitos. É abraçando nossa própria imperfeição, que assumimos ao mundo que somos, sim, falhos, imperfeitos, imperfeitos, mas que podemos nos amar assim mesmo. Há muita exigência, entre vocês, em busca da beleza, e pureza do caminho espiritual, onde a vida precisa ser bela, com paz, bondade, e equilíbrio. Mas se não é assim, como se sentem? Por que precisam ser espirituais, se estão humanos vulneráveis à sorte do acaso, e ao jogo da vida? Porque controlarem algo, que por natureza, é falho e vulnerável. O amor só existe, a partir de nosso próprio reconhecimento, sem máscaras, sem dúvidas, sem nos desmerecermos, e aceitando que tudo que acreditamos, é feito vento, passa por nós, e se vai. Não somos, estamos, somos, sim, vulneráveis à vida, aos eventos, e tudo que temos, pode ser tirado agora de nós. Essa é a beleza da vida, abraçar, e pular de braços abertos, em toda essa magia, que é a vulnerabilidade da vida. Ser vulnerável, ser imperfeito, mas ter aceitação. Viver toda essa dúvida, essa vida, que nem de longe, é a ideal de nossos sonhos, mas como aquele que se entrega numa dança a seu parceiro, em confiança que irá te segurar. Ter o amor próprio, o gostar de si, e se entregar de forma vulnerável, à imperfeição que somos. Esse é o ponto final da vida. Porque um dia, ou outro, todos teremos que nos entregar à nossa imperfeição, aos nossos vícios, às nossas fraquezas, e porque não pode ser agora. Ser imperfeito, talvez seja a perfeição do mundo, ser vulnerável, talvez seja a melhor maneira de controlar a vida, e não se submeter a nenhum capricho social. Apenas sermos em essência, nossa própria vulnerabilidade, e imperfeição. Eu estive entre vocês, mas foi a partir de uma vida vulnerável, que me elevei das mais imperfeitas das vidas, na qual descobri, que tudo mais, era a crença da minha mente, e aquilo que imaginava como ideal, jamais seria atingido. Nesse dia, eu deixei de querer ser algo, e fui eu. Deixei de querer fazer, me aceitei, e assim, passei a me amar, e quem diria, foi quando descobri minha imperfeição, que me aceitaram como perfeita. Por muito tempo, busquei a perfeição que muitos diziam possuir, mas foi quando descobri minha imperfeição, que descobri quem era. A perfeição está no coração, e não na mente. O controle está na entrega, e na confiança, na aceitação da vulnerabilidade. O amor está em descobrirmos, que pertencemos a uma família muito maior, do que nos ensinaram, e que todos nós merecemos, pelo simples fato de pertencermos, e nada mais. É do amor que pertencemos, é da aceitação que somos, é da entrega à vida que nos amamos. E, a partir daí, somos perfeitos, porque paramos de querer ser. Apenas somos imperfeitos, e vulneráveis à vida. Amem-se, sejam vulneráveis, sejam imperfeitos, mas sejam vocês, porque a beleza, está longe de todo o conteúdo moral, que os disseram ser verdade. Nada mais é verdadeiro, além de sua própria imperfeição, aos olhos do mundo. Estejam em paz, meus irmãos, nas graças de Deus. Mestra Nada Amém. 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 Amém.